Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado, e eu entendo As suas queixas estão justificáveis, e a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias, até pra uma criança Por onde andei, enquanto você me procurava Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado, e eu entendo As suas queixas estão justificáveis, e a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias, até pra uma criança Por onde andei, enquanto você me procurava Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Ah, bem-vindo papai Max Amor, eu sinto a sua falta, a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram seu carro, e deixou uma lembrança Que a vida é a mesma coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, do amor, de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava E o que eu te dei, foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Por onde andei? Muito legal esse som, não é cara?